Há alguns meses, nossa equipe recebeu uma denúncia onde uma empresa, fabricante de imóveis aqui no município de Rolim de Moura, estava descartando o pó que não utilizava mais em vias públicas, causando assim transtorno à comunidade. Viemos para ver se o caso foi solucionado. Dona Judite Alves era uma das pessoas que estavam tendo a saúde prejudicada com o pó descartado e relata que agora está feliz com o problema resolvido. Tinha um dia que tampava ali, que até pessoas que passavam de moto ali recramavam, que estava perigoso. Tinha um acidente, né? Igual teve um acidente aqui também. Aí eles pegaram a recramar e a minha nora recramava direto, porque ela não era daqui, né? Aí depois ela ficou grávida e ela ficou recramando. Ah, entendi que eu pareço que eu estou morrendo. Eu falei, o que aconteceu? E aí quando soltava o pó ali, tampava tudo para cá, né? E aí vinha tudo para nossas casas. Aí tinha a mãe da menina aqui que estava doente. Eu também estava muito atacada de alergia, porque eu tenho alergia, né? E eu sei que a gente sofreu muito. Mas aí depois que vocês falaram, aí eu acho que uma tela, uma lona, né? Quer dizer, uma tela numa lona, eles colocaram para o lado de cá e agora diminuiu o meu pó. Então, vamos lá.